Ô Zê, você tirou a mão de mim, já é? Você é diferente, eu nunca te vi, você é nova? Não, eu sou velho, você já me viu aqui? Então segura aqui rapidinho. Por que você não segurou? Deve ser, porque eu não sou seu empregado. É bom você pegar minha mochila do chão e dar na minha mão. Pode deixar que eu pego sim, toma. Ah, você chutou! Ah, eu chutei! E assim, eu sou a filha do prefeito. Então fala pra aquele safado arrumar as ruas do meu bairro, porque tá cheio de buraco. Você está ferrado na minha mão. Ah, é? Ô, Juni, encosta! É minha mochila da Kipling. Kipling é nome de cachorro. Mano, os caras me bateu ali. O que, Zê? Alguém te bateu? Você vai resolver isso agora, mano. Você é babulha é doido mesmo, mano. Eu quero saber quem bateu no meu irmão, Zê. Foi eu, não, meu irmão, você é doido. Ô, Zê, eu quero saber, mano, quem bateu nele, Zê? Já falei que era o meu irmão. O único que bateu nele sou eu, mano. Você cala a boca, mano. Ah, vocês não vão falar não, Zê? Quem foi que bateu no seu, mano? Foi ele. Quer bater de novo? Ô, Zê, hoje nós vamos brincar de corta três. Vou ensinar pra vocês. Vai pra lá, geleio. E você, vai pra lá, pulmão. Ô, Zê, eu jogo pra cima, você devolve. E no três a gente acerta um otário. Entendeu, pulmão? Não, entendi, entendi, sou. Um, dois, três. Ô, viado, agora é minha vez, Zê. Um, dois, três. Ô, velho. Pai, vem cá e costrui ele, então. Meu pai é bandido, irmão. Eu tenho ele, mano. Meu filho é bandido. Só que ele dá, mano. De bosta. Martelo. Martelo. Prego. Prego. Corda. Corda. A gente não tem corda. Então procura. Tá bom. E aí, seu comédia? É? Cuidado pra não bater o martelo no dedo, hein? Ah, cala a boca, rapaz. Isso aqui são anos de experiência. Ai, 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 ai. Sai daqui agora. Até mais, comédia. Ai, ai, viu? Chegou da corda. Ai. Não, ô, pelo amor. Eu não era pra ter pegado você, não, meu filho? E aí, chefe? Quanto é que tu acha que você vai querer hoje? Eu quero que você faça um pinto aqui nas minhas costas. Você vai querer o quê? E é isso mesmo. Não precisa fazer muito grande, não. É só um pintinho mesmo. Tá, né? Eu quero que você faça um pinto aqui nas minhas costas. Não precisa fazer muito grande, não. É só um pintinho mesmo. Pronto, acabei. Mas você é bom mesmo. Ô, Zê, você não acha que os caras da sua quebrada vão te zoar, não? Não, sou. Eu amo os animais. Até que eu sou da roça. Eu gosto de galo, pintinho, galinha. Ô, Zê, você falhou pinto. Você não falhou qual que era, não. Você não desenhou um pinto masculino nas minhas costas, não, né? Surpresa. Mas eu vou te matar, Zê. Ô, Zê, você que pediu, mano. Me chota, Zê. Me chota. Essa aqui é minha. Pera, papel, tesoura. Pera, papel, tesoura. Ah, que é minha. Então, vou dar um cagão nesse banheiro. Só não logro o banheiro, hein. Hoje não mete a mão nesse trem, não. Tô metendo a mão aqui, o quê? Só não tô metendo a mão em nada, não sou. Vê se apaga a luz aí, viu? Não vou apagar, não. Apaga a luz aí, Zô. Apaga o seu, hein. Quantos andares tem esse prédio mesmo? Tem 32. Por quê? Eu falei pra apagar a luz. Aí, meu cruzeiro apelão. Ô, menino. Traz água pra mim, eu vou lá pegar. Opa, tá aqui seu copo de água. Ô, filho, brigadão, viu? Ô, menino, o que é que você falou aí? Não, nada não, só que tem um cano aí na parede aí. Cuidado pra você... Ô, menino. Você é servente de pedreiro? Pega esse martelo pra mim. Pega seu pai, aquele corno. Ih, mas também não pode fazer nada, viu? Ai. O que que foi? Seu cabeça grávida. Ah, não sei. Agora você vai ver, eu sou mumbolóide. Parou? Ó, eu trouxe esse biscoito aqui pra vocês dois, mas é pra dividir. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom, mãe. Toma. Ô, por que que a minha parte é menor? Por que que eu fiquei com o lado menor? Ah, cala a boca, moleque. Nossa, eu vou quebrar o cinto, mãe. Ô, Tiaguinho, me dá um gole de água, aliás, Zê. Ah, Zê, eu não vou pegar nada, não. Não, Fih, só força. Você vai morrer pedindo água já, hein? Água, por favor. Ô, Zê, marca aí que eu vou lá pegar pra você. Ô, seu cabeça grávida, você pode entrar pra dentro que eu não quero ver você na rua. Ah, não, mãe. Não, o Julinho tá me esperando lá, velho. Morre para dentro, velho. Vão, meu filho. Cadê minha água? Toma. Ah, nada passa nessa televisão. Deixa eu ver o que esses otários fez hoje. Que nada, Tiago. Hoje foi o melhor dia da nossa vida aqui na escola. Eu falo pra ele que o Neymar tá aqui. O Neymar tá aqui, rapaz. Como é que é? Neymar? Por que que ele tá caguejando, rapaz? Pô, fala pra ele que tá dando frango catupiru com dólar, senhor. Frango catupiru com dólar, rapaz. Ô, Tiago, não sei o que você faltou hoje. Frango catupiru com dólar, rapaz. Ô, Tiago, só um minutinho. Lá tá sendo... Me presta, velho.